E hoje tem mutirão aqui na capital para oferecer emprego e tentar preencher aí essas vagas. Quem vai contar os detalhes para a gente é o Rafael Augustos. Bom dia para você, Rafa. Isso mesmo, Rafa. Bom dia para você. Bom dia a todos. E já está rolando esse mutirão, viu? É lá na Agência do Trabalhador de Curitiba. E o mutirão é para empregos com vagas específicas para áreas de bares e restaurantes. Essa ação, como você disse, é da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas, a Abra Bar. São 175 postos de emprego disponibilizados para vagas, que exigem pouca experiência. Até as pessoas não precisam nem ter experiência. A maioria delas não precisa de ter a experiência prévia para preencher essas vagas. Lembrando que o mutirão está acontecendo agora. Ele começou às 9 horas da manhã e vai até às 4 da tarde lá na Agência do Trabalhador aqui de Curitiba, localizada na rua Pedro Ivo, número 503, no centro. Não tem necessidade de agendamento prévio. É só comparecer lá com os documentos pessoais que serão direcionados para essas 175 vagas que estão abertas. Como você disse, desde que os serviços normalizaram diante das restrições das pandemias, bares e restaurantes e casas noturnas de Curitiba, eles não estão conseguindo encontrar pessoas interessadas nessas vagas que estão abertas. E segundo a Abrabá, a Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas, 30% dessas vagas desses setores de bares e restaurantes estão ociosas em Curitiba. Então, por isso, está sendo realizado esse mutirão hoje para preencher essas vagas. Então, você que está aí, precisa de emprego, tem interesse nessas vagas, a gente fala, né, são horários aí diferenciados, podem trabalhar até durante a noite, horário bem diversificado. Então, hoje, começou agora às 9 horas da manhã e vai até às 4 da tarde, lá na Agência do Trabalhador de Curitiba, na rua Pedro Ivo, número 503, no centro. Só comparecer lá, não precisa agendar antes. E aí, quem sabe, já sair com emprego aí. Lembrando que são 175 vagas. Boa oportunidade, né, Rafa? Pois é, com certeza, Rafa. Tem que ver o que acontece, né? Teve questionamento por parte aí, né, de algumas outras entidades, até de que, ah, de repente o salário não estava tão bom assim, ligado à categoria dos funcionários, muito mais, né, do que, obviamente, a associação dos empresários. Mas agora vamos ver se consegue fechar essa conta, né, Riva? De achar pessoas interessadas naquele perfil de trabalho que está se apresentando. E é algo que a gente vem falando, o setor vem cobrando, Rafa. A Prefeitura de Curitiba oferece vagas no liceu de ofício, um dos liceus de ofício para as pessoas se capacitarem, empresas parceiras. Então, gente, tem como buscar essa capacitação para entrar no mercado de trabalho. E com uma vaga praticamente garantida, até de graça. E aqui o presidente da Brabar falou para a gente, eles estão fazendo de tudo para segurar esse funcionário. De repente o salário base não é tão alto, mas estão dando vantagens, dividindo caixinha para segurar esses funcionários, porque a rotatividade está gigantesca. O setor não sabe mais o que fazer. Pois é. Às vezes o funcionário é bom, mas não fica. Aí você tem que ficar com um funcionário menos qualificado, porque é o único que se dispõe a ficar. Mas aí é uma conta para se fechar muito difícil. Está valendo a pena trabalhar nesse setor. Principalmente para quem está buscando primeiro emprego ou recolocação. Pois é, né, Riva? Até porque não tem tanta exigência de qualificação, vamos dizer assim, no sentido de formação. De repente pode ser uma experiência, né? E tanta gente que está precisando de vaga, a contratação, pelo visto, do interessado é praticamente imediata. É isso. Muito bem. 10 horas e 19 minutos. Tchau.